Olá, amigos! Bem-vindos ao canal Eternia History. Neste vídeo, abordaremos a vida do viking mais lendário e famoso da história. Seu nome? Ragnar Lothbrok. Ele viveu em uma época e lugar onde apenas os fortes eram respeitados, num período repleto de conflitos, traições e guerras. Então, se você gosta de história e ainda não é inscrito no nosso canal, considere inscrever-se e ativar o sino de notificações, pois ainda temos muito o que explorar sobre a cultura viking. E este é apenas o segundo vídeo da série. Então, bora lá para o vídeo! Ragnar Lothbrok Nasceu por volta do final do século oitavo e início do século nono, em algum lugar da Escandinávia. Sua origem é cercada de mistérios e lendas, mas acredita-se que ele tenha nascido em algum lugar, na Noruega ou na Dinamarca. Não se sabe muito sobre a infância dele, mas acredita-se que ele cresceu em uma família de camponeses, e que desde jovem ele mostrou grande interesse pelas artes da guerra e navegação. Ele provavelmente aprendeu as habilidades básicas de navegação e combate com seu pai e outros membros de sua família, bem como com outros guerreiros vikings da região. A história de Ragnar começou quando ele viajou para a Noruega, para vingar a morte de seu avô, Sigurd, também conhecido como o Dragão Sangrento, e havia sido morto numa guerra contra o autoproclamado rei sueco Frudo. Ragnar liderou a expedição vingativa contra Frudo, que resultou em uma grande batalha. Frudo acabou sendo morto em combate, e Ragnar emergiu como o vencedor. Durante a batalha, uma mulher chamada Lagertha se destacou como uma habilidosa amazona. Após a batalha, todos ficaram maravilhados com a ferocidade e coragem de Lagertha, que lutava com um homem. Ragnar se apaixonou imediatamente por ela, admirando não só sua força, mas também sua justiça. No entanto, Lagertha não estava interessada em Ragnar, ou em qualquer outro homem. Para proteger-se de admiradores indesejados, ela colocou um urso e um cão para guardarem sua casa. Determinada a conquistar Lagertha, Ragnar foi até a casa dela e matou o urso com uma lança, e sufocou o cão até a morte. Depois disso, finalmente conseguiu se casar com ela, e tiveram duas filhas, cujos nomes se perderam, e um filho chamado Friedleif. Viveram em paz por três anos, até que Ragnar decidiu se divorciar de Lagertha para se casar com Thora Borgaenort, filha do rei sueco Heihald. Para conceder a mão de Thora, o rei lançou um desafio. Quem matasse a víbora que guardava a casa onde Thora vivia, poderia se casar com sua filha. Ragnar então vestiu calças com pelos, e impregnada com piche, deixando que congelasse, para se proteger e engadar a serpente, e assim conseguir matá-la. Ragnar então encontrou a tal serpente, e a matou com a sua lança. O rei viu suas calças, e obviamente riu muito, então deu a ele o apelido de Lothbrok, que significa calças peludas, em nórdico antigo. Finalmente, Ragnar se casou com Thora, e com ela teve dois filhos. Ragnar também teve uma terceira esposa, chamada Aslok. Mas antes de se casar com ela, Ragnar lançou-lhe um desafio, que ela se apresentasse a ele, nem vestida, nem nua, nem faminta, nem satisfeita, nem sozinha, nem acompanhada. Quando os homens de Ragnar a trouxeram até ele, o mesmo foi tomado de grande surpresa, pois ela chegou vestida em uma rede de pesca, mordendo uma cebola, e apenas um cachorro como companheiro. Ragnar ficou impressionado, e cego por sua beleza e engenhosidade, e a pediu em casamento. Mas ela recusou, até que ele terminasse sua missão na Noruega. Por fim, Ragnar casou-se com Aslok, e com ela teve vários filhos. Alguns deles muito importantes, chamados Bjorn Ierside, ou Bjorn Braço de Ferro, Sigurd Snake in the Eye, ou Sigurd Cobra no Olho, e Ivor de Boneless, ou Ivor o Desossado. Também outros dois sem apelidos, chamados respectivamente Witzerk e Uba. Ragnar rapidamente se destacou como líder viking, liderando as primeiras incursões vikings na Inglaterra. Suas habilidades em guerra e navegação, o levaram a liderar invasões bem-sucedidas na Inglaterra e na França, incluindo ataques em Paris e também na Espanha. Mas a ascensão de Ragnar não foi fácil. Ele teve que enfrentar muitos desafios e batalhas difíceis, para consolidar sua liderança. No entanto, ele perseverou, construindo uma frota de navios avançados e formando alianças com outros líderes vikings. A primeira incursão que Ragnar liderou foi um grupo de guerreiros em um ataque à abadia de Linsfarn, um importante centro cristão na costa leste da Inglaterra. Esse ataque chocou o mundo cristão e foi considerado o início das invasões vikings na Inglaterra. Ragnar e seus homens continuaram a atacar outras áreas da Inglaterra, incluindo a cidade de York e as regiões da Nortumbria e Mércia. Eles tomaram cidades, saquearam igrejas e mosteiros e levaram tesouros e prisioneiros de volta para a Escandinávia. Com esses ataques, Ragnar não apenas enriqueceu sua tribo, mas também fortaleceu sua reputação como um líder formidável e temido pelos inimigos. Muitos jovens guerreiros se juntaram à sua tripulação, ansiosos por fazer parte das aventuras e saques. No entanto, as incursões de Ragnar também trouxeram reações ferozes dos ingleses, que se uniram para repelir os invasores. Isso resultou em muitas batalhas sangrentas e, eventualmente, na derrota de Ragnar em uma batalha contra o rei Ael da Nortumbria, em 865. Apesar da derrota, a fama de Ragnar só cresceu na Escandinávia e seus filhos Bjorn, Ivor, Sigurd, Witzerk e Uba continuaram sua saga, liderando as invasões vikings na Inglaterra e na França por muitos anos depois. E, é claro, falaremos sobre cada um deles em vídeos futuros aqui do canal. Existem várias versões sobre como Ragnar Lothbrok morreu e muitas delas são lendares ou folclóricas. No entanto, a versão mais comum é que Ragnar foi capturado pelo rei Ael da Nortumbria e jogado em uma cova cheia de cobras venenosas, como punição por suas invasões na Inglaterra. Segundo a lenda, Ragnar teria recitado um poema enquanto morria, que incluía a seguinte estrofe. Além da versão mais comum sobre a morte de Ragnar, existem outras versões e lendas que circulam em torno do assunto. Algumas delas incluem fontes que especulam que Ragnar teria morrido em batalha, lutando contra os irmãos do rei Ael, em vez de ser capturado por eles. Outra lenda afirma que Ragnar não morreu em um buraco de cobras, mas sim em uma batalha contra o rei Einstein Bell, da Suécia. E ainda uma terceira versão diz que Ragnar teria fingido sua própria morte, a fim de testar a lealdade de seus filhos e aliados. Ele teria sido enterrado vivo, mas teria conseguido escapar e continuar sua vida em segredo. No entanto, a história de Ragnar foi transmitida principalmente pela tradição oral e pelas sagas islandesas, que frequentemente misturam fatos históricos com lendas e mitos. Portanto, é difícil determinar a veracidade dos relatos sobre as conquistas e feitos de Ragnar, pois algumas delas podem ter sido inventadas ou exageradas ao longo do tempo. Além disso, alguns historiadores acreditam que a figura de Ragnar pode ser uma combinação de vários líderes vikings, ao invés de uma pessoa histórica real. Apesar de muitas das histórias e lendas que cercam a vida de Ragnar Lothbrok serem realmente difíceis de verificar, seu legado como líder viking é inegável. Ele foi um dos líderes mais famosos e influentes da era viking e é lembrado como um guerreiro destemido e astuto. Ragnar é frequentemente associado com a introdução dos ataques vikings na Inglaterra e muitas das histórias que cercam sua vida relatam suas conquistas em batalha e incursões em terras estrangeiras. Ele é frequentemente relatado como um líder carismático, capaz de inspirar lealdade em seus seguidores e de criar alianças poderosas, como outros líderes vikings. Além disso, Ragnar é lembrado por sua habilidade em navegação e construção de navios. O que permitiu que os vikings navegassem pelos mares e rios em busca de novas terras para conquistar e explorar. Sua habilidade em navegação e construção de navios é considerada uma das principais razões pelas quais os vikings foram tão bem sucedidos em suas incursões e conquistas. Em resumo, embora muitos detalhes de sua vida e feitos sejam difíceis de verificar, o legado de Ragnar Lovebrock como líder viking e figura histórica influente é inegável. Bem, amigos, esse foi mais um vídeo da série Quem Foram os Vikings? E hoje falamos do precursor da rica história viking. Esperamos que vocês tenham curtido o nosso vídeo. E se gostaram, deixem um like para fortalecer o canal. Também se inscrevam e ativem o sino de notificações, pois teremos mais vídeos complementando esta série. Agradecemos de coração sua atenção e carinho. E nos vemos no próximo vídeo. Falou! 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 Abertura